Bom, gente, já cheguei aqui em casa, eu tava no hospital, porque minha mãe não fez uma cirurgia. Mãe dela, gente, acompanha hoje, gente, pra quem não sabe, eu não tiro. E agora ela tá no hospital, a gente não sabe o que fazer, e a papá vai ficar aqui com o pai dela, com a irmã dela, com a irmã dela. Porque eu já tava no hospital, meu pai também, meu pai dormiu lá com ela. E é isso, tá vendo minha cara de acabada? Porque eu fiquei... Gente, eu não sei a cara de acabada. A gente, eu hoje, eu fiquei com ela, não, desculpa, eu fiquei até tarde com ela no hospital, ontem. E aí eu fui pra casa, só que eu não dormi praticamente nada, minha cara. Tá? Olha a minha, gente, eu tô toda... Essa roupa, eu quase me lembro de escuro, tô brincando. Tô toda acabada. E, tipo assim, eu chorei muito quando ela tava lá no hospital, acabou. Gente, mas eles não acham que foi muito injusto. Olha, eu acho que foi tudo com condições da música. Foi maluco. Eles falam que não foi, mas eu acho que foi. Até porque, se eles não tivessem levado você pra aquele lugar, nada disso teria acontecido. Sim, gente. E aquele cara de balaclava, não sei se é balaclava, mentira da minha mãe, me ameaçou colocando a arma na minha cabeça. Gente, olha, eu acho que a gente tem que dar o troco neles. Verdade, não? Mas o que será? Tem um cara, não. Presta atenção, gente, olha, pensa comigo. Você tem um WhatsApp da forma louca. Por isso a gente passei. O quê? Vou ligar esse formato. Não, não vai não. Não vai, não vai dar errado, entendeu? Eu vou mandar uma mensagem para ele. Vou ligar, acho melhor ligar, ele ainda tem o celular. Não, ele ainda não tem o celular. Tá, calma. Vou ligar por esse celularzinho aqui. E nós vamos fazer mais isso, que você vai começar a me... Tipo assim, a enxergar ele e falar assim... É, então você foi o ambiente melhor que eu ia aqui? Por que esse meninozinho vinha aqui? Porque ele nem tava. Deixa eu me reforço. Ah, mas esse frono... O quê? Era só para a gente jogar nós duas, né? Tipo eu disse. Ah, tá. O quê? Nada. Enfim, continuando. Gente... A gente vai levar ele lá para cima. Tá. E aí a gente vai... Ah, depois eu preciso. Ai, gente, estou muito preocupada com a minha mãe. Porque tanto, tipo... Eu dormi com ela, mas eu não dormi porque eu fiquei dando a mão para ela. Mesmo que ela esteja desmaiada. Porque, gente... Eu não sei se eu vou perder a minha mãe também, né? Mas perder a minha mãe é muito difícil. Oi. Vem aqui agora. Não estou nem aí. Você não quer. Vem aqui. Na casa da Vavá. Ah, tá. Depois de tudo que você fez e nunca vir, Vá, você vai vir. Você vai vir. Anda, vem para cá. Estou te esperando. Tchau. Ele não queria vir para cá. Mas eu obriguei ele. Como sempre faço. Vá, vai, 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 vai. Ele não está aqui, menina. Ai, calma. Ai, chegou, chegou, chegou. Oi, tudo bem, Nico? Tudo bem você, Vavá? Eu não estou muito bem não, né? Porque você sabe o que você fez, né? Eu não. Aquele cara, ó. Você. Foi você. Mas você estava junto com ele. Você quase matou a minha mãe. Eu não sei se vai matar ainda. Eu nunca vou fazer isso. Eu não sou capaz. Nunca, né? Então, por que você fez? Eu não fiz nada. Já falei. Ai, tá bom. Muda, muda isso de assunto ainda. Você é o bonzão? Sou. E aí? Ah, entendi. Por isso que a gente chamou aqui mesmo? Ah, por um negócio. Que negócio? Ué, para ver se você é bonzão assim, já que você fala que você é um bonzão, né? É, você que está com essa corrida perto de mim, né? Eu? Não. Não. É que, tipo assim, vem para cima de mim ou é? Mas você não quer vir para cima de mim ou você não é um bonzão? Tem certeza? Ah, você vai vir mesmo? Tem certeza, Lava? Você vai para vir para cima mesmo? Acho que você não tem coragem. Ah, tá caindo de medo. Eu caindo de medo? Henrique, você não consegue me matar nem o meu barato. Para. Você não sabe do que eu sou capaz, garota. Coitado. Para onde você está me levando, Bariavente? É um presente. Vamos lá, vamos lá que você vai saber. Que lugar é esse? É, sabe essas molecas? É parecido. É um encanto de bonecas. Pode ir lá, pode ir lá. Eu vou fazer uma coisinha aqui, tem que mexer no celular aqui. Marituarda, Marituarda, vem para cá. E o plano? Que plano? O plano, gente. O plano, gente. Ok, o plano deve ser mais. Agora o resto, cadê o seu plano? Pô, Marituarda, você não está fazendo nada direito, mano. Ah, mandou, eu fiz isso. A minha mãe está lá correndo risco de não fazer nada com esse menino. Também tem meu coisinha em tudo. Também não sou um gênero. Não tem que ter uma coisinha. Não tem que ter uma coisinha. Ah, cara, eu preciso você. Eu preciso você. Cala a boca, gente, que eu tenho que prestar o plano de... Porque, tipo assim, esse moleque... Cala a boca, Marituarda, eu tenho que prestar o meu coisinha em você. Ah, mãe. Sim, eu tenho que prestar o meu coisinha. Tudo bem? E é isso? Achou as bonecas? As bonecas... As bonecas já estão lá. Ela é um roxo e maranha lá em cima, que parece você, sabe? Não, mãe, eu não tenho que ter uma boneca só que é um maranhão, então. Ah, você é um esgoto. Ah, e você é cheio de esgoto lá? Você está lá, né? Não, mãe, senão você está lá na minha vida. Ai, gente, eu estou tentando me atrair e não estou com o seu filho. Está ficando feio, cara? Ficando feio é você, tentando acariciar de mim, sendo o super zero que você é muito mais experiente com você, né? Ah, experiente no que, meu filho? Em tudo. Em passar vergonha? Ah, gente, tá bom. Dá licença. Não vou mais perder tempo. Ah, moleque, você toca, meu. Você toca. Eu estou bem maluca. E aí? Você está maluca, Marieta Valentina. Eu estou maluca. Você está maluca. Você está maluca, Marieta Valentina. Você perdeu o suízo? Eu estou maluca. Você perdeu o suízo, Marieta Valentina. Olha o que você fez com a minha mãe. Você se tragou. Tudo. Eu não cheguei nada. Você não tem futuro, Marieta. E você tem alguém? Nada de gritar com ela. Aguarda, para. Não. Ninguém te perguntou nada. Eu volto para a minha mãe. O que você vai fazer? Pode tudo. Você sabe, né? Que ela pode ter já de vestido em... Sua mãe? É só falar com a sua mãe, linda. Então é. Presta atenção que a mão fica bem. Se eu volto para a minha mãe, a Maria falou. Pode vir para cima de mim? Pode sair. Nela você pode sair. Pode, 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 pode. Pode, pode, pode. Pode, pode. Pode, pode, pode. Corre. Vai, mamãe. Corre. Meu Deus do céu. Eu vou fazer isso. Gente, calma. Gente. Calma. É, o que é que foi isso? Você sumiu? Eu escutei um barulho. Eu também. Henrico. Calma, eu mando vídeo. Calma. Henrico. Henrico. Ai, meu Deus. Henrico. Eu escutei um cordeiro. Henrico. Será que eu vou deixar a porta aberta? Calma, pode ir uma isca. Calma. Porque eu sou esperta. A gente corre. Tá, chuta ele aí. Quem que eu deixei a porta aberta? Ai, eu vou chutar ali. Ai, será que ele morreu? Será que ele morreu? Ai, você... Tomara que eu sinta. Não, não foi. Oh, avô. Henrico. Henrico. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Henrico. 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 Eu vou... Não, para. Vem, vai, 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 vai. Vem pra cá. Ai, meu Deus. Fecha essa porta, mano. Não. Ai, meu Deus, meu querido. A gente tinha que ter deixado ele. Tinha que machucar. Era melhor ter me doído. Eu vou pegar vocês. Vocês estão me ouvindo. Eu vou brigar. Vai embora, Henrico. Ninguém te abriu. Vai embora. Era melhor você não ter chamado, Duda. Ele é muito forte. Também é assim. Tá, mas pra mim a gente é bem forte. Naturalmente a gente morre. Mas a gente toca. Abre, abre. Pode abrir. Henrique, eu posso te falar uma coisa? Se você é lá no dedo, né, gente? O que? Então... Eu chamo a polícia pra vocês, que a gente vai chamar a polícia. E eu vou chamar a polícia, que vocês culparem se eles deram bater a cabeça. Você matou uma pessoa. O que você está falando? Eu não batei? Foi a sequestrada. Claro, você sequestrou uma pessoa. Ai, vem aqui rapidinho. Vem aqui rapidinho. Calma aí. Calma aí. Só um minutinho. Vem mais pra cá. Não, mais um pouquinho mais pra cá. Pode ir um pouquinho mais pra cá? Pode ir. Cai, moleque. Cai. Você tem que cair. Empurra ele. Cai. Cai. Não mexe nela. Não, você não mexe. Não mexe nela. Não mexe nela. Eu vou bater a porta na cabeça dele. Não, ele vai ver. Solta, solta essa porta. Vai. Eu preciso de ouvir isso com ele. Meu tio, você está me escutando. Você fala que você mexe com a minha boca. Ai, você não rela nela. Não sai. Você não rela nela. Volta aqui. Você tem que parar com isso. Você não rela nela. Você fica quieta. Você também não vai. Ai. Parem, rico. Você está louco. Você é louco. Você chega com isso. Eu não aguento mais você. Você é uma farsa. Está me entendendo? É um egoísta. Você só pensa em você. Enxerga com isso. Fica quieta. Enxerga com isso, tá bom? Você nunca mais vai. Você ficou com a minha linha. Você nunca mais vai. Vai lá em mim.